A memoria sul do campo, semifinal, Escola Santa Maria, verso 7 a 23. A memoria sul do campo, semifinal, Escola Santa Maria, dentro do campo, semifinal, ação de todos a terra. A memoria sul do campo, semifinal, ação de todos a terra. A memoria sul do campo, semifinal, ação de todos a terra. A memoria sul do campo, semifinal, ação de todos a terra. A memoria sul do campo, semifinal, ação de todos a terra. A memoria sul do campo, semifinal, ação de todos a terra. Aplausos Aplausos Aplausos